Temporada de verão. Vocês estão de feras, mas a BDA não. Ah, ai, que bosta. É o seguinte, familiar, estamos aqui pra gravar os quadros aonde estaremos lançando coisas novas pra vocês. E o quadro de hoje será Revanches que vocês querem assistir. Confira! Gravamos aqui MCs que visitaram o nosso QG com batalhas, encontros, aonde o bicho pegou. Então, chega com nós! Não, na verdade eu jogo igual um zinco. Ó, esse argumento aqui eu fortifico. Não, na verdade eu jogo igual um zinco. Ó, esse argumento aqui eu fortifico. Falei de sinuca, você joga só que é pra pegar no taco. Não, na verdade eu jogo igual um zinco. Ó, esse argumento aqui eu fortifico. Falo de sinuca, é uma mofuca, só que você é bem sudo. Literalmente é a sinuca de pico. Né, que cê entrou, você é um bicojão. Por que? Cê não traz rap de informação. A chave não tem nada, cê falou na moral. Por que tem chave aqui se o seu condomínio era digital? Ah, eu não sei. Cê quer falar até de sinuca, rima maluca, meu mano de bateta na portuca. Cê não rima nada, cê só faz umas piadas. Que poucas pessoas olham e falam que isso é engraçado. Eu não tô com carro, cê falou, eu vou te explicar. Dessa pegada de rima, eu vou te amassar. Não fico com carro, cê fica até no barro. Porque o rimando é tipo a cara, ou não com carro, com carro. Cê não entendeu, que agora eu já te matei. Tipo o K que cê fica o KKK. Como eu já falei e assimilei. Essa pessoa na minha frente agora já assassinei. Ele dança no trap, ele dança tão mal. Eu acho que isso é um problema mental. Mas se for, eu não sou contra isso. Sou contra as merda que cê fala. Sou contra quando você rima e quando cê dá pala. Ei, 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 ei. Falou de Karol com K perante esse ataque. MC Karol, esse MC tá usando crack. Ae, só pra que pegou lá daquele funk. Então chega nessa bisa mano, esse que é o skunk. Falou de digital perante o beat. Pra fazer sua digital no cartório usaram três folhas sulfite. Não dá, porque esse dedo é muito gordo. Fazendo freestyle sabe que agora não é escroto. Cê falou de Karol, peço no auxilia. E quer ibope na câmera tipo a Karol Dias. Freestyle que eu não subvete. Falou que eu danço Karol Dias. Essa aqui é a Panicat. Só que meu mano, peço que não é na média. É a Panicat com a postura do Chiles Henriquepedia. Cê falou até do cartão que tem até os nascimentos. Que faz a certidão meu mano, só que eu sou sagaz. Cê no cartório faz um casamento com o rap. Pena que cê só faz isso, parabéns materiais. Tem mais duas. Desculpa, vou continuar, eu represento as duas. É que com uma só já é suficiente. Acho que eu levo a sério, sério, na cara desse demente. Falou de cartório, eu sou verdadeiro. Mas no cartório ou vulgo Mike foi eu que registrei primeiro. Você é uma cópia, é uma xerox. É um gordão que nunca vai caber no cross fox. Vai tomar no cor, não cabe em carro nenhum. E no freestyle eu vou te matando aqui no x1. É divina comédia, peço que não é sutil. Eu sempre dei risada com o tal do tio Phil. Ele registrou, nossa, olha só. Muito legal, só que agora arruma o bando na caneta. Cê não registrou porra nenhuma. Admite que quem te deu esse vulgo que eu saiba foi muita treta. Foi ele que deu esse vulgo lá na quadra onde você não colava. O verso que agora não auxilia. Quando nós criou esse vulgo Big Mike nem existia. Nem existia, agora sim nove. Onde eu não colava não tinha um. Onde eu colo e já dei nove. Esse bosta continua sempre atrás do ranking. Sério, cê tá chapa de onde está. Na moral, no sapatinho. Vamo botar no gordinho porque ele é fofinho. Ae, o verso não se enquadra. E foi nessa história que o Big Mike ganhou nove quadra. Tá, legal, pode ir pra. E porque quando cê perde, cê começa a chorar. É sempre assim. Essa que é a palhaçada. Vamo botar no mic que ele manda umas rimas engraçadas. Vou fazendo que o pai tá full. Eu começo a chorar. Só os loucos sabem que eu chego lá no céu azul. Ae, porque eu sou chorão na improvisação. Agora eu faço a sua execução. Chega no céu azul. Ae, tá bom? Acho que tá bom. Acho que tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.